Que a música sertaneja é sucesso no Brasil e fora do Brasil, isso a gente já sabe e já comprovamos, né? Só que quando você ouve uma música na rádio, quando uma música estoura no Brasil, fica ali no primeiro lugar das paradas, você já parou pra pensar quem compôs essa música? Por que ela foi composta? Pois é, pra matar essa sua curiosidade, e claro, minha também, eu vim conhecer alguns compositores de grandes sucessos e, claro, perguntar tudo isso pra eles. Bora conhecer esse pessoal e matar nossa curiosidade? Bora lá? Eu tô com o Daniel Rangel, compositor há mais de 13 anos. Há mais de 13 anos envolvido nesse mundo da música. É mesmo? Isso. Exclusivamente compositor? Compositor. Eu já trabalhava com coisas da noite, com produção de show, tudo, aí começou a surgir esse nicho de composição, eu comecei a me envolver, comecei a compor com uma galera aí que começou a dar certo e eu falei, vou viver disso. Esse rapazinho aqui já compôs pra Jorge Matheus, Marília Mendonça, Mayara Maraíza, Henrique Juliano, Zenete Cristiano... Tem uma turminha. João Neto Frederico... Quem mais? Luiz e Maurílio, Felipe Araújo, Lucas Lucco, Gabriel Diniz... Não, para, 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 senão eu vou ficar o dia inteiro aqui citando nomes. Mas eu escolhi um pra você me contar a história dela. Certo. Cuida Bem Dela, de Henrique Juliano. Cuida Bem Dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Não promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir. Eu adoro essa música, fez grande sucesso, faz muito sucesso. Graças a Deus até hoje. Como foi a história de Cuida Bem Dela? Cuida Bem Dela, antigamente, o meu primeiro grupo de composição, assim, que eu considerei algo profissional, não só aquela coisa de menino, de querer fazer música, mas profissionalmente eu me juntei a três a quatro pessoas ali, que até o momento ninguém conhecia, ninguém conhecia elas, e a gente começou a compor muito. Só que hoje todo mundo conhece, Maiara, Maraíza, Marília Mendonça e nosso amigo Juliano Tchula. E a gente começou a compor bastante, eu tinha um estúdio de ensaio ali na T9, e a gente compondo, aí um dia, essa é uma daquelas músicas que histórias viram uma. A gente combinou de compor, umas duas horas da tarde, chegamos pra composição, aí a Marília namorava um menino, chegou lá, tinha discutido com ele, começou a falar o que brigava, a Maraíza já começou a contar as histórias que ela tinha tido parecidas, eu já tinha vindo de um final de semana, onde a minha esposa tinha cortado o cabelo e eu não tinha visto, aí a gente juntou todas aquelas reclamações e falou, e se um homem reconhecesse esses erros numa música? Aí a gente pegou, juntou e criou a coisa bem dela. E aí, como é que Henrique e Juliano entrou nessa história pra gravar? Henrique e Juliano já eram nossos amigos, desde sempre, a gente sempre participando ali do mesmo escritório, a gente terminou e falou, isso aqui é pro Henrique e Juliano. E o Henrique e Juliano não era o que é hoje em tamanho, em proporção nacional, era aquela dupla nossa de aposta. Tipo assim, tanto que a gente tinha o contato do Jorge Matheus, a gente tinha o Cristiano Araújo procurando música com a gente, só que na hora que a gente terminou, bateu aquela... Tipo assim, todo mundo olhou pra todo mundo e falou, esse aqui é do Henrique e Juliano. Você já compôs pro Gustavo Lima? Eu conheço o Gustavo, já apresentei músicas, teve uma oportunidade onde ele ia gravar, não gravou, mas passou a música pro Gabriel Diniz e participou com ele. Tem algum cantor que quando você compôs e gravou uma música sua, você falou assim, putz, compôs pra esse cara? Venci na vida, né? Venci na vida, agora eu virei o cara. Eu acho que a minha maior realização, uma dupla que eu sempre acompanhei desde o começo foi Luiz e Maurílio, e a maior realização foi, tipo assim, realizar um sonho deles, junto com o meu, que era ter uma música na voz da Alcione, que foi a música que a Luiz e Maurílio gravou com a Alcione, que a gente conseguiu a participação dela, meio que no susto, assim, e foi aquele sonho pra todo mundo sendo realizado ao mesmo tempo. Sabe aquela coisa que você olha e não acredita? A gente fala, a Alcione, ela não é gente, ela é uma entidade. Ela chega, ela brilha, ela reluz, assim, você fala, não, ela não tá aqui. Não é possível que ela tá aqui. E aí, te arrepiou? Arrepiou tudo, arrepiou, chorou, acabou esse toque de lágrima que tinha na hora, ver gravando ao vivo ali. Foi algo muito incrível e, tipo, é aquela experiência que, de contar pros netos, sabe? Suas amigas, Mayara e Maraíza e Marília Mendonça, gravaram músicas suas. Qual a música que elas gravaram que você falou assim, essa eu vou compor para as minhas amigas, ou que você compôs, e as suas amigas viraram e falaram assim, essa é nossa, aqui me dá, que é minha? Tem essa? Na verdade, a primeira música que a gente falou assim, que eu falei, né, porque elas já eram compositoras profissionais, elas já vinham de Jorge Mateus, tudo. Mas a primeira música que eu sentei com, no caso, no dia foi Maraíza e Marília, e o nosso amigo Tchula, a primeira música que a gente fez, que é a primeira música que eu falei assim, essa é a minha primeira música como compositor profissional, foi a Show Completo, que foi a abertura daquele primeiro DVD da Mayara Maraíza. E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Na cama, no chão, no teto Do jeitinho que você quer Do jeitinho que você quer E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Com direito a rever teco Do jeitinho que a gente quer Futuro, para quem você está compondo, quem que vai gravar uma música sua e que você fala assim, Escreve aí, porque vai ser hit Olha... Curiosa Não, tem um projeto novo da Luiz e Marília vindo agora, que eu aposto muito Tem uma vindo aí com o Gustavo Mioto Eita! Tem uma vindo com o Denis DJ, com participação do Jorge, do Jorge Mateus Ah, você está brincando! Como que chama a música? Ela chama Eu Amo Todas, ela vai surpreender muita gente aí Denis DJ e Jorge Composição sua Composição minha Eu amo todas, anima, tô curiosa O Dilcinho gravou uma agora, que é o nome do novo projeto dele Que ele vai lançar agora, que chama Garrafas e Bocas Tá aí galera, esse é o Daniel, compositor, não é cantor Não sou Bom, gostei de saber dessa história, só que agora Eu quero conhecer outros compositores e esses cantam Esses cantam e muito, aposto pro futuro Bora conversar com eles? Faz eu sentir raiva de você Distribui seu beijo no alê Mostra aí pra eu ver Ícaro e Rodrigo, tudo bem meninos? Tudo certo, Cristal, tranquilo Compositores e cantores Cantores Sim Primeiramente, né, a ideia de cantores veio primeiro, né Só que como eu tinha comentado aqui, por trás das câmeras Quando veio a pandemia, que a gente ativou o modo compositor aí Os meninos são compositores recentes Mas tem uma música que já foi gravada pelas vozes de Marília Mendonça, Mayara e Maraíza As patroas, né As patroas já gravaram música de vocês É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu posso vestir Se tudo que eu faço te incomoda Você sabe o caminho da porta Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que troco o meu nome Quem que mostrou essa música pra elas? Foi os meninos, o Matheus Araújo, o Dom Vitorio e o Gustavo, né Numa audição E a gente ficou sabendo que elas choraram na hora da audição Que escutou a música E a gente ficou arrepiado com isso E agora a responsabilidade cresceu, né Tem que vir mais composições ainda Mas tem uma já engatilhada? Tem, tem Recentemente o Jade e o Jadson acabaram de lançar uma música nossa, né Grudei no pescoço Da minha gelada Engolir a seco de cara molhada Ela com um doido de boca grudada Trocando salível, trocando garrafa Budei no pescoço da minha gelada Engolir a seco de cara molhada Ela com um doido de boca grudada Trocando salível, trocando garrafa Tem um nome, né, que tá estourado Que ultimamente vem fazendo muito sucesso Brasil afora Que é Raíça e Saia Rodada Que lá no Nordeste já tava estourada há muito tempo Mas que agora veio pra cá e a gente conhece Raíça e Saia Rodada Nós nos apaixonamos por Raíça e Saia Rodada Que gravou música de vocês também Estão compondo, estão ralando pra isso Mas também estão trabalhando nas músicas de vocês Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso eu decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Lá sozinha eu não vou mais